Desde o começo da pandemia, a Prefeitura colocou em primeiro lugar a vida da população. Agora, nessa nova etapa, criou o Polo Central de Vacinação no Centro de Eventos do Pantanal. A estrutura está pronta para garantir uma vacinação segura e eficiente. Os trabalhadores da saúde do Grupo 1 já começaram a se vacinar na primeira fase. Para mais informações, acesse vacina.cuiabá.mt.gov.br. Vacina Cuiabá. Sua vida em primeiro lugar. Vacina Cuiabá.